Demais, bem longilíneo, ele quem vai pro saque, recepção do Jorge, começa a final, Jorge! Pra fazer o primeiro side-out brasileiro. Tudo lá em cima. É uma parada duríssima. A Laio vem pro saque, Jorge na recepção, André de Manchete no tapa do Jorge! Com categoria! O mundo inteiro estão fazendo isso, eu sinto um pouco o Brasil resistente nesse lugar, sabe? Que finta! Espetacular a finta do Jorge! O Brasil dando aula. Saque agora do Jorge, ótimo saque. Tem Dias, na largada, mergulhou bem, pegou o Brasil, contra-ataque, Jorge! Uau! Saque do Dias. Recepção com o Jorge. André, no levantamento, pro Jorge! Sete do Brasil! Bateu! 21 a 12! E o Brasil fecha a primeira parcial com ampla vantagem! Com alguma coisa diferente do primeiro sete. Jorge na recepção. Vem pra fazer o side-out, na pancada! Ficou montado na bola, no bloqueio. Muito mais favorável pra ele, né? 5 a 2 em bloqueios pro Brasil. No tapinha de Jorge! Jorge! Vanderlei de mão esquerda, já! Vem pro saque o Dias. 17 a 22 na efetividade do time brasileiro no ataque. Jorge! Defende Dias! Primeira vez que o Jorge não põe a bola no chão, mas o bloque funciona! Se o ataque não crava... Sete pães pra Cuba. Jorge faz a recepção. André no levantamento de manchete. Jorge! Pegou o time cubano. Dias! Pegou o Jorge também! André fica na rede! Mas é um espetáculo mesmo. Oba! Ace do Brasil! Ace de Jorge Vanderlei! Espamar bandeira brasileira. Vem com a gente. Vale a medalha de ouro. Jorge! No tapinha! Na qualidade! O homem vira tudo. Geladeira, cadeira, mesa. Manda o que precisar que ele coloque do outro lado. Recepção do Alaio. Complicado levantamento agora. Amorteceu bem, André. Contra-ataque brasileiro. André no levantamento de manchete. Jorge! Salve, Jorge! O Braza digita Braza, manda Braza. Braza, manda Braza no chat. Vem comigo na arquibancada virtual. André, levantamento com o Jorge. Que pontaço do Jorge! Ele tem golaço aqui porque foi na gaveta. Jorge, no saque. Recepção do Dias. Tem que pegar agora. Jorge pegou. Espetacular a defesa. Passou o Jorge. Que ponto do Brasil! Meu Deus! Que ponto espetacular do Brasil! Jorge faz milagre! Ele mergulha e dá tempo de voltar com calma. Mão direita apenas. Pra ouvir o grito da galera. Pode gritar aí na sua casa. Tá. Saque do Alaio. Recepção do Jorge. André. Vem com o Jorge. Na defesa do Dias. Deu contra-ataque pra fora. O Brasil! É tri! O Brasil é tri! O Brasil é ouro! Doze anos depois dobradinha do vôleibol brasileiro. Ouro no feminino. Ouro no masculino. O vôleibol tipo exportação. Tal qual o Thanos. É inevitável. O Brasil no vôleibol de areia. É inevitável. O ouro brasileiro é inevitável. André e Jorge do Brasil já que estamos no topo novamente. E o Paulo Vanderlei, bem-humorado. Presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Claro, não pode ser diferente. Acaba de premiar com a medalha de ouro o nosso time brasileiro feminino. E agora vai repetir a dose na dobradinha do Brasil. E agora os campeões. O nosso time brasileiro. Pra subir no lugar mais alto do pódio. O Brasil no topo. Mais uma vez. Com a nossa dupla, Jorge Vanderlei e André Stein. Fizeram por merecer demais essa medalha de ouro. Fizeram. Uma partida e tanta. Jogaram muito bem. Vibramos muito com essa dupla. Jorge. Mágico. Apresentaram um grande espetáculo. Salve Jorge, né, Jaque? É, salve Jorge. Campina Grande, cheia de orgulho. Do seu filho paraibano tão ilustre. Jorge Vanderlei e os mineiros também, claro. Além da galera do Espírito Santo, capixaba com André Stein. Medalistas de ouro do Brasil. Pra exibir pro mundo inteiro. Tem que respeitar o Brasa, tá? O Brasa está de volta ao topo. E agora, pra estufar o peito e cantar junto, o hino nacional brasileiro. Sinta essa emoção. Sinta essa emoção. Música Vem, tá? Tchau! Tchau! Amém. Amém. Amém.